Essas fotos são de dois dos cinco gatos que foram mortos e envenenados só no último fim de semana. Os casos aconteceram nesse prédio residencial em Goiânia. A mãe da Sabrina é moradora do condomínio e ela ficou indignada. Os animais eles não oferecem perigo para ninguém, eles ficam quietinhos, são alimentados por pessoas que gostam e estão pessoas da pura maldade querendo envenenar os bichos, envenenando os bichos e matando eles. Sabrina conta que os crimes começaram há cerca de dois meses. Além dos gatos, cachorros de rua também foram envenenados. Os cachorros não chegam a entrar lá para dentro, mas estão tentando envenená-lo aqui fora também. Ilza também é moradora do prédio e conta que de sexta para sábado da semana passada, vários animais apareceram mortos. Inclusive uma mãe, uma gatinha que estava parida com quatro filhotes, ela foi morta também. Inclusive eu estou cuidando desses filhotes. Olha, é aqui nessa calçada que os moradores criaram o hábito de colocar comida e água para esses animais que aparecem por aqui. Só que como a gente vê agora, o Maicon vai mostrar, não tem absolutamente nada. Porque eles dizem que é só colocar que vem alguém aqui, tira ou então manda tirar aqui do local. Tanto é que aqui nesse canto a gente vê, o Maicon vai mostrar, vai vir comigo aqui, ainda tem um pouquinho de ração ali de gato e de cachorro. A gente vê ali que foi varrido ali para o canto, mas as vasilhas de água não existem mais aqui. Tem mais ou menos uns 40, 50 dias, que é toda vez que eu coloco as vasilhas de água aqui, eles tiram. O síndico do prédio não quis gravar a entrevista, mas contou que ficou sabendo de apenas um gato que apareceu morto no condomínio. Ele também disse que ainda não havia procurado a polícia para denunciar os crimes. Quem cuida dos animais que aparecem por lá, suspeita que quem está colocando veneno na comida deles, seja um morador que não gosta de bichos. São pessoas de dentro, porque aqui para entrar lá para dentro é só com identificação, então não é pessoas de fora. A gente quer uma resposta, quer saber quem que realmente está fazendo isso, porque é aí dentro do condomínio. Hoje, há aproximadamente 30 milhões de gatos e cachorros que vivem em situação de abandono em todo o país, segundo um levantamento feito por ONGs. Só aqui em Goiânia, são mais de 30 mil cães abandonados nas ruas. Abandonar ou maltratar animais é crime e prevê uma pena de até 5 anos de prisão. Mas as pessoas ainda continuam a praticar esses crimes. Hoje mesmo, nós já recebemos um flagrante aqui, vamos concluir, que a pessoa foi presa por essa prática de maus-tratos a cães. No caso das mortes por envenenamento dos gatos do prédio, o delegado diz que ainda não recebeu a denúncia formalmente. Mas assim que isso acontecer, vai abrir uma investigação. O delegado também defende a castração para evitar a superlotação de animais. É preciso que façam a castração urgentemente em massa aqui em Goiânia. E claro, nós temos que proteger os animais, mas não podemos ter acumuladores. Isso é muito sério.